E aí galera, beleza? Eu sou o Et, mais uma vez quero agradecer a sua presença e hoje estou aqui com o Lucas Azevedo, um brother aí que realmente jogou o Dead Matter, né? Ele recebeu aqui e eu ainda não recebi. Então, como eu devo, de uma certa maneira, uma satisfação pra vocês, até porque eu indiquei o game, e cara, eu tava procurando alguém que realmente conseguiu experimentar o game pra poder trazer a mais sincera opinião, né? E ele vai passar pra gente aqui como tudo funcionou no game, qual foi a maneira que ele conseguiu obter essa aqui, e toda a experiência dele que ele teve no jogo aí, certo Lucas? Seja bem-vindo aí, mano, e obrigado aí pelo apoio e pela presença, hein? Opa, muito obrigado, pessoal. Aqui quem fala é o Lucas, tá? Como o Et comentou, eu consegui ter o acesso ao jogo, né? Referente a isso foi na sexta-feira, de sexta pra sábado, onde eles tinham algumas keys liberadas e eu consegui dar o claim no site, tá? Mas, por fim, eu comprei esse jogo da mesma forma que o Ed comprou pelo Indiegogo, né? Exato. Isso, eu comprei lá. Na sexta-feira eu consegui dar o claim nessa aqui, como várias outras pessoas, e ativei ela na Steam. Quando a gente ativou essa aqui na Steam, na sexta-feira, ela acabou sendo removida, por conta de terem, sendo diversas keys sendo duplicadas. Isso foi, segundo um dos desenvolvedores, foi um problema no site, aonde levou as keys a serem enviadas pra, a mesma key pra mais de uma pessoa. Aí acabou que algumas, a maioria das keys foram removidas. Mas, eu consegui baixar o jogo, tá? Eu consegui jogá-lo. Eu sou apenas o single player. Mas, deu pra tirar algumas informações e ver como o jogo tava rodando, as funcionalidades, o que dava pra fazer, o que não dava, o que tava com problema. Então, a gente pode estar passando isso também pro pessoal hoje. E, o mais importante é informar que, realmente, não é um golpe, né? O jogo, ele tá, ele tá sendo desenvolvido, mas... Então, isso daí que é o mais importante, cara, porque eu fiquei muito preocupado devido a ter indicado, inclusive, o site pra poder adquirir o game, né? Então, pra mim, é de grande valia poder trazer você aqui e mostrar pra galera, pra geral aí, que o jogo, pelo menos, não é um golpe, né? Aconteceu esses problemas no site, aconteceu esse problema nas distribuições aí daqui, né? E, o mais importante foi ter conseguido esse contato contigo pra poder mostrar pra galera que, realmente, o jogo existe. Porém, tá num... como posso dizer, tá um pouco ainda delicado alguns aspectos no game, né, mano? Passa pra geral aí. Como que você conseguiu, então, depois de instalar aí, através da Steam, né? Passa pra galera sobre a questão que você fez de alguma maneira que, talvez, não seja correta, né? Sobre a Steam, por favor. Conforme aí, todo mundo conseguiu baixar esse jogo, eu tava querendo, realmente, testar, eu tava nessa ansiedade de jogá-lo. De forma, eu fui lá, retirei alguns arquivos que o jogo, ele precisa, da Steam. Então, o jogo, ele iria iniciar, só que sem a Steam. Nesse caso, eu não ia ter acesso ao multiplayer, eu ia conseguir jogar apenas o single player. Foi o que eu fiz. Retirei alguns arquivos da pasta do game, consegui iniciar o jogo e tive acesso ao campo de tiro e ao modo single player. Essa foi, basicamente, a informação que eu vi o pessoal em um Discord, passeando, como ter acesso ao jogo. A gente conseguiu fazer isso e ir ali tirar uma experiência, nossa opinião sobre o jogo, né? Show de bola. Show de bola. Agora, sobre o game, o que você achou? Passa pra geral aí, sobre os equipamentos, sobre, talvez, bug que você tem encontrado, sobre a questão de otimização. Por mais que nós sabemos que ainda é um alpha fechado, né? Com certeza vai estar bem delicado algumas situações ainda dentro do game. Mas passa pra geral a sua opinião sobre o game no atual momento, o que você fez dentro do game. Certo. Como você mesmo disse aí, o alpha, ele é uma versão ainda, digamos que cru do jogo, tá? Tudo que tem ali ainda pode sofrer um tipo de alteração, pode ser que seja faltando algumas funcionalidades que eles tenham mostrado. Até o que eles mostram nos devvlogs, que são os vídeos que eles liberavam anteriormente, de mês em mês, falando sobre como estava o progresso do desenvolvimento, tá um pouco diferente do que a gente viu aqui no jogo em si. Essa é a versão que eles liberaram, tá? Então, tem algumas coisas que não estão funcionando como eles mostravam no devvlog, tem coisas faltando. É justo isso, até porque é um close de alpha, então eles podem ter retirado algumas coisas. A versão que eles jogavam lá era uma diferente da nossa. Eu consegui testar algumas coisas como as armas do jogo, tá? O armamento, ele tá bem interessante. A animação ali de você atirar, de você manusear o armamento, ele tá bem interessante, lembra muito a do Escape from Torkov, tá? Então, essa parte tá bem, tá muito bonita. Os gráficos também, eles estão muito bonitos. O que eu tava tendo problema mesmo era na otimização, tá? O jogo, ele funciona bem, ele funciona numa taxa de FPS entre 60 e 70, na minha configuração, já passo ela pra vocês. Porém, quando você chega em alguma cidade grande, entra dentro de algum veículo, ele começa a ter algumas quedas, tá? Mas isso, como eu acredito que os EVs já tenham dito, que é em relação ao single player, tá? Onde você, além de estar jogando, você está hosteando o servidor no seu PC. Então, eu acredito que isso esteja causando aí quedas de FPS. Mas nada que não possa ser resolvido aí nas futuras atualizações. Também testei os veículos, eles estão bem bugados, a maioria deles. O único que eu não tive tanto problema foi o quadriciclo. O qual eu consegui andar pelas ruas normalmente. Alguns problemas em relação à colisão, tá? Principalmente com os infectados. Quando você bate em algum infectado, o seu carro às vezes sai rodopiando, teletransporta de um lado pro outro. E isso acaba sendo bem chato, né? Mas pra uma versão alpha aí, a gente tem que reportar esses bugs no futuro aí pros desenvolvedores. Os infectados. Os infectados também, eles estão com as animações bem fracas, agora no início, tá? Tanto de ir atrás de você, de correr. Eles estão, às vezes, teletransportando. Mas também é outra coisa que eles têm que trabalhar em cima pra melhorar, pra entregar o jogo pra gente, né? Mas em questão assim, o jogo, ele tá um pouco cru. Coisa que eles vão ter que trabalhar em cima pra entregar tudo que foi prometido. Tem até janeiro aí pro acesso antecipado, que vai sair na Steam. Onde o pessoal vai poder comprar diretamente da loja Steam. E eles têm que trabalhar em cima disso. Tanto em servidor, otimização e mais conteúdo aí pra gente ter o que fazer dentro do jogo. Outro detalhe importante. O que você achou sobre a imersão do game, do jogo, assim, esse mundo aberto? Realmente é amplo? Você teve essa sensação? Ou você achou que, tipo assim, não é tudo isso que a gente imagina? Então, o jogo, ele... Como eu joguei no single player, eu não tinha contato com outros jogadores. Então, mas assim, o mapa, ele tá muito bonito. Ele realmente passa aquela sensação de um apocalipse. Zumbi ali, no caso. Ele tem bastante interação. Você consegue interagir com bastante coisa no mapa, tá? Tanto ali as... Até as lâmpadas dessas casas, você consegue retirar de uma casa e levar pra outra. Você consegue mexer nos interruptores, ativar as luzes. Você consegue entrar praticamente em todas as casas do jogo, abrir qualquer porta, praticamente. Você consegue interagir com muita coisa, tá? Top. Os carros também largados nas ruas. Alguns infectados, por exemplo. Eu encontrei... Eu cheguei numa parte do mapa onde tinha um avião caído. E do lado desse avião tinha uma poltron, um assento. Onde tinha um passageiro já infectado, preso no cinto de segurança. Ele não conseguia sair de lá. Então, assim, tem bastante easter egg, tem bastante coisa legal no mapa. O pessoal fez um trabalho muito bonito aí no mapa do jogo. Em detalhes e tudo mais. Maravilha. E pra fechar, passa a sua configuração da sua máquina pra galera. E depois, a sua opinião sobre esse atraso, né, mano? Dos devs aí, por favor. Certo. Bom, a minha configuração é uma GTX 1050 Ti, 4GB, com 16 de RAM. E 1,5 de 9ª geração. O jogo, ele também tá instalado no SSD, tá? Eu fiz de tudo pra ter o melhor desempenho dele. E ele tá funcionando legal, como eu disse. Só falta o pessoal trabalhar mais a otimização aí. Ainda assim, ele continua jogável. Em relação ao atraso, eu acho que faltou um pouco de comunicação. Não sei se você também concorda. Faltou um pouco de comunicação dos desenvolvedores. Em relação à falta de keys pra todos os apoiadores, tá? Essa foi a falha deles. Ontem mesmo, algumas pessoas conseguiram ativar as keys. Metade dos apoiadores, segundo os desenvolvedores. E nas próximas semanas, eles estão esperando a Steam liberarem mais pra todo mundo que apoiou o jogo ter acesso. Uma informação interessante, que saiu agora há pouco no Discord oficial, é que quem não apoiou o jogo, quem não comprou, não vai conseguir mais comprar até a segunda ordem. Até eles conseguirem liberar mais chaves depois, através da Valve, tá? Então quem comprou já vai ter acesso garantido, até quando eles resolverem tudo. Mas quem não comprou, só vai conseguir comprar agora, depois que for liberado de novo, tá? Através da Steam. Show de bola. Bom, eu concordo plenamente com o que você falou, né? Faltou um pouco de comunicação. Tal mesmo, até mesmo uma certa experiência, né? Entre os desenvolvedores, assim. Mas essa falha aí, eu acho que acabou atrapalhando realmente o game aí. Uma coisa que, com certeza, alguém vai ficar na dúvida, é sobre como você pegou essa key aí. Você pegou lá no site da QI e depois colocou na Steam, correto? Isso, exatamente. Eu fui até o site da QI, onde depois de várias tentativas de atualizar o site, consegui entrar, loguei, fui até a minha compra e tinha uma opção escrita claim. Eu consegui clicar em claim e eu peguei aqui. Ativei ela, momentos depois ela foi removida, mas é o tempo de eu conseguir baixar o jogo e ter os arquivos pra poder fazer essa alteração e conseguir jogar. Top demais, cara. Show de bola. Bom, galera, então é isso, né? Como eu mencionei no início aí, eu precisava dar uma resposta pra vocês, que principalmente pra aquele que adquiriu o game através do vídeo que eu postei recente aí. Inclusive, até indiquei o... tava na descrição do vídeo, né? Até indiquei o site e tal. Então, de uma certa maneira, agora eu fico mais aliviado sabendo que o jogo não é um golpe, e sim um atraso e uma falta de informação entre os devs aí. Correto, Lucas? Exatamente. O que nos resta agora é ter essa paciência de aguardar a solução de todos esses problemas, tanto no Discord, como eles bloquearam, outro detalhe, tanto do site também voltar a funcionar, pra que todo mundo aí possa testar e acabar essa ansiedade aí do pessoal. Mas basicamente é isso, Ed. Show de bola, mano. Quero agradecer seu apoio, sua presença mais uma vez, e agradecer a você que está acompanhando o vídeo até agora. Valeu? Eu sou o Ed, e até a próxima.